O meu nome é Idalício, então eu estou com a equipe trabalhando já há bastante tempo na Bahia e desenvolvendo um projeto que tem como finalidade estabelecer no mínimo uma congregação em cada município do estado. O desafio é bastante grande porque são 417 municípios, são cidades grandes e nós estamos então trabalhando, estabelecendo congregações nas cidades mais importantes, ou seja, nas cidades maiores e depois nas cidades menores. Então estamos atualmente em Vitória da Conquista, que é a região sudoeste, e nós percebemos que uma das grandes dificuldades é formar equipe e depois de formar equipe é conseguir apoio financeiro para essas equipes. Então agora eu acho que chegou a hora e talvez já passou até da hora da gente se unir e se fortalecer e mandar missionário para o nosso país, onde não existe ainda a Igreja de Cristo e até para fora. E o Colheita Brasil é um plano que eu acho espetacular, por quê? Porque inclusive é um sonho estabelecer igreja em cada estado do Brasil e ainda falta. O Colheita Brasil é um plano que está articulando isso em buscar recursos para implantar e eu acho que o plano é fantástico, tanto porque vai cumprir esse sonho, que é o sonho primeiramente de Jesus e o sonho dos missionários e todos nós, de ter a Igreja de Cristo em cada estado do Brasil e depois nas cidades menores. E além de ser um sonho, o projeto é espetacular porque busca recursos e articula esses recursos e também promove uma grande unidade entre todos os estados do Brasil para fazer isso. Então é um trabalho que está feito em parceria, de modo que quem não pode ir vai contribuir e nós todos nós vamos sentir como um trabalho meu, porque eu vou contribuir, a Igreja vai contribuir, eu não vou contribuir. Isso é uma grande demonstração de unidade e vai realmente criar unidade no conjunto para estabelecer a Igreja nessa cidade. Então o que estava faltando para nós, talvez nem era o dinheiro, o que estava faltando era um plano, vamos dizer assim, um plano desse tipo, desse tamanho e que envolvesse todo mundo, porque eu sei que cada Igreja tem interesse nisso, a gente percebe, vai nas Igrejas, na hora da administração da oferta, na mensagem, a gente percebe que os irmãos estão falando de missões, estão falando de evangelismo, mas às vezes faz uma oportunidade e falta um plano assim. Então agora chegou a hora, então eu acho que chegou no tempo agora de a gente fazer essa mobilização e eu sei que vai acontecer. Então a gente precisa não somente contribuir, mas orar e participar.